Vamos ao de frontar, hein? Voltar no outro lugar Deixa eu pegar mais longe Aqui é perigoso o cara passar em cima É Mas é rápido Vê quem é mais rápido aí Bom A garra dele é forte Ué, passa o grandão assim que tu pega e ele te arrasta assim, ó Porra, já tá dando conta não? Porra Vai Corta aí no rio e sai Pega na partinha da pontinha aqui, ó Muito rápido Muito rápido Muito rápido Vai, sai É Aqui os caras podem passar o carro em cima e lá É, tá amostrando de mar, né? É, tá amostrando de mar, né?